E aí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Vão de Garfo e hoje vamos pedir lamen de uma casa bem famosa que tem aqui, a Lamen House. Muita gente recomendou esse lugar e também estava querendo saber como que é a entrega de lamen, como é que eles atendem por delivery, porque lamen é meio que uma sopa de macarrão, né? Tem bastante caldo. Vamos testar tudo isso daqui hoje, bora lá fazer o pedido. Estamos aqui na Lamen House, então, eles também vendem karé, mas o forte é o lamen mesmo, eles vão ter aqui lamen de shoyu, miso e tonkotsu. Esse aqui é o sabor do lamen, vamos dizer assim, daí tem o normal, o chacho, que é o porco cozido, ultra cozido, e com legumes. Eu vou desse aqui, porque lamen com chacho é tudo, mas aí vem o empecilho, né? Olha aqui, ó, a foto do prato é bonita pra caramba, mas custa R$ 59,00 pila, um prato de lamen. Esse aqui é o mais caro, porque vem mais pedaços de carne, né? Mas, caramba. R$ 6,99 de entrega, totalizando, então, R$ 65,99. Caramba, espero que esteja muito gostoso, eu acho que eu nunca paguei tão caro no macarrão na minha vida. Vamos esperar chegar pra ver como é que tá. Chegou aqui o nosso pacotinho, vamos abrir essa colinha de plástico. Aí está, então, eles mandam aqui. Hum! Eles mandam o hashi, eles mandam o lencinho com uma colherinha, pra tomar o caldinho. Esse aqui, o que que vem? Esse aqui é o que que é, gente? É um suco, eles mandaram um suco de brinde pra gente? Não! Esse aqui é o caldo do lamen! Eles mandam separado, mandam separado numa garrafinha. Nossa, surpresa total nessa, hein? Não tava esperando mesmo. Pior que o caldo de lamen é uma coisa tão gostosa que dá vontade de beber na garrafinha assim mesmo, viu? Quer dizer, quando é gostoso, é muito gostoso. E aqui, vem o dito cujo, então. O lamen seco, né? Aqui temos algas, cebolinha, broto de feijão, no Japão é conhecido como moyashi, e o chashu. E é essa carne cozida aqui. O zoião marinado no shoyu. E embaixo aqui, o lamen, olha só. O macarrão. Deixa eu dar uma chacoalhadinha. Tá pelando a garrafa aqui, gente. Difícil até de pegar. Sem brincadeira. Muito quente. Mas o... O lamen é pra ser comido assim mesmo, né? Quente, fervendo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, quente, 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 quente. Quente pra caramba. Vamos lá. Ia pegar uma luvinha, né? Vou pegar com a outra mão, que a outra mão não esquentou tanto. Olha isso. Vamos pegar o nosso caldo. Isso aí. E é um restinho aqui que é pro santo. Olha o santo. Hum. Bem gostosinho. Agora, com o caldo, a gente pode, olha, aí é... Agora é um lamen de verdade. E a gente até trouxe aqui, ó, uma vasilhinha, né? Pro caso da gente querer deixar mais bonitinho. Mas veio tão montadinho, bonitinho aqui, que a gente resolveu deixar assim mesmo, tá? Vou pegar aqui do fundão, o macarrão. É bom, deixa aí hidratar um pouco aqui com o caldo, né? Pra saborizar melhor, só um pouquinho. Acho que agora tá bom, viu? Que ele tava, né, seco embaixo, o macarrão. Aí fez um bloco ali. Agora, tá bom. Olha aí. Coisa divina, maravilhosa. E vamos ver. Hum. O bom desse método aqui é que ele não prejudica o ponto do macarrão. Ele chegou, assim, num ponto ótimo, bem al dente. Super bem feito. E pra quem tá se perguntando, sim, esse aqui é o prato que inspirou o miojão, né? Miojo que a gente come em casa, aquele industrializado. Só que esse aqui é miojo de restaurante, né? Bem miojo, né? Um lame de restaurante. Massa fresca e tudo mais, né? Então, se você quiser tentar fazer um lamenzão desse na sua casa, pode tentar também. Se você tiver um caldo muito bom, que aquele temperinho de pacote lá não dá, não. Olha só, o verbo está até suando, olha lá. É emoção estar comendo lamen de novo. Agora vamos experimentar aqui o chacho, que é a carne de porco que é cozida por sei lá quantas horas, né? Um processo bem demorado pra fazer o chacho, carne de porco, desse jeito. Eles mandam em tirinhas, assim, que é pra você pegar, assim, curracha e enfiar todo na boca mesmo, tá? O chacho dele está ótimo, super macio, do jeito que tem que ser mesmo. Porque olha aqui, o chacho, ele é cozido lentamente por horas e horas e é pra ele ficar bem macio, certo? Você vê aqui, só de eu pegar a curracha, ó, dá pra ver que ele está bem maciozinho, né? Que desmanchando mesmo. Esse aqui que é o ponto do chacho e esse aqui está muito bem feito, bem maciozinho, desmanchando na boca, com aquela pelezinha de gordura aqui por fora. O que dá o saborzinho especial. O chacho está excelente. E o zóião, como é que está? Deixa eu experimentar aqui. Hum, ele fica gostoso porque ele dá uma saborizada. Além de ser marinado, né, no shoyu, ele dá uma saborizada aqui no caldo também. E, ó, o lã menzeiro raiz não pega a colherinha pra tomar o caldinho não, viu? É no bico mesmo, ó. Hum, detalhe que o ponto da gema do ovo cozido no Japão costuma ser um pouco menos, sabe? Ele fica meio mole, assim. Só que, aqui com certeza, se ele servisse o ovo daquele jeito que serve no Japão, ia ter gente falando que estava cru. Então eu não condeno por essa diferença aí, não. Agora passou bastante tempo aqui o macarrão com o caldinho. Deixa eu experimentar de novo pra dar minha opinião aqui. O que é isso? Hum. 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 É, sem dúvida, o lã men é muito bem feito. O macarrão é uma delícia, tá num ponto muito bom. O chacho também super bem feito. O ovinho aqui tá gostoso. Os outros ingredientes também tão bacana. Só que eu achei que o sabor aqui do lã men, ele tá um pouco discreto demais. Do lã men no geral, né? Porque é o caldo que compõe muito do sabor aqui do prato. Uma coisa que eu notei aqui é que o caldo, ele é bem magro. E os lã men que eu comi, tomei, né? Tem gente que fala que toma lã men, não fala que come lã men, fala que tomou lã men. Né? Mas os lã men que eu tomei lá no Japão, eles eram todos, assim, com caldo bem gordo, sabe? E isso daí deixava ele bem saboroso. Um, inclusive, era tão gordo que eu cheguei a sair rolando do restaurante. Só que justamente esse que era o mais gordo, mais gorduroso, foi o lã men mais gostoso que eu comi lá. Então, ele é um lã men super bem feito, muito caprichado mesmo. Só que a questão aí do sabor aí vai, né? Vai depender bastante do gosto de cada um. Eu prefiro um lã men assim, mais potente, mais forte. Quem gosta do saborzinho mais discreto vai tá no paraíso com ele. Porque ele é muito bem feito. E eu gosto muito de lã men. Quero saber se vocês também gostam e querem ver mais vídeos de lã men. Porque eu, com certeza, trarei com prazer aí pra vocês, beleza? Que tem outras casas aqui na cidade que a gente pode experimentar e ver como que tá aí o calibre do lã men brasileiro. Apesar que quem fez esse daqui foi japonês vindo lá do Japão mesmo. Então, marreta o dedo no like aí se você quer ver mais conteúdo assim e comente pra gente também, tá bom? E comente se você costuma comer lã men, como é que é. Se você gosta de um lã men mais gordo, mais magro. Se você toma um caldinho, se você come desse jeito que eu como aqui puxando o lã men, que foi o jeito que eu aprendi a comer lá no Japão. Comente aí pra nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!